Cedo ou tarde, isso iria acontecer No mesmo alê, eu, minha ex e você Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Me beija na boca, que ainda tem muita festa Ok, ainda no banheiro vamos se trombar E aí vai ser a hora certa de apresentar Oh yeah, esse aqui é meu acerto Oh yeah, agora eu acertei cheio Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Cedo ou tarde, isso iria acontecer No mesmo alê, eu, minha ex e você Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Me beija na boca, que ainda tem muita festa Ok, ainda no banheiro vamos se trombar E aí vai ser a hora certa de apresentar Oh yeah, esse aqui é meu acerto Oh yeah, agora eu acertei cheio Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito